Eu sou pequeno, mas a minha mente é grande A sua fé faz você se tornar um gigante Não é louro, que tá saindo de amante Se tá no sangue, precisa levar adiante O brinquedo novamente puxa o bonde da safada O R7 novamente puxa o bonde da safada O Pikachu novamente puxa o bonde da safada Ela se dispõe a qualquer loucura do meu lado Gosta de adrenalina e eu sou logo um prato farto Enquanto ela rebola minha mente doente, imagina o estrado Eu gosto quando danço assim, confu suado e coladinho em mim Bem desse jeito que tá gostosinho, assim Eu também gosto quando danço assim Bumbumbum tremendo, tremendo, tremendo Vai subindo e vai descendo Bumbumbum tremendo, vai subindo e vai descendo Mais um canchama, elas pra encostar Lá no Iraque, tá ruim de aturar E não tem como não, elas recusam Tô de peça na mão, sarrando a piranha enquanto eu fumo um doze anão Tô de peça na mão, tô de peça na mão Sarrando a piranha enquanto eu fumo um doze anão Hoje tem Mandela Vem fazer com o doce com o R7, tá de doce Então vem fazer com o doce com o R7, tá de doce Ratata, balança o bumbumbum, ratata